olá pessoal mostrando o rio paraíba aqui ó cheio de baronesa e olha lá os pássaros no rio lá aqui é o rio paraíba só que ele tá cheio de baronesa tá coberto de baronesa tudo verde mas é o rio aqui mas é o rio aqui e aí 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 Se inscreva no canal 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 Um grande abraço